A vida de São Longuinho. Este homem era realmente o filho de Deus. Marcos 15, 39. Como vários outros santos, com São Longuinho não foi diferente. Existem várias versões de sua história, mas em todas as versões ele foi um centurião que estava presente na crucificação de Jesus. E foi ele quem o feriu com uma lança após sua morte. Mas se converteu, depois do fato de ter sido banhado com a água e sangue que jorraram do corpo de Cristo. Longinus, que em grego significa lança, frequentava festas quando servia na corte de Roma, antes de ser destacado para Israel. Devido a sua altura, tinha uma visão privilegiada sobre o que acontecia debaixo das mesas. Encontrando assim muitos objetos perdidos e os devolvia aos seus donos. Será que é daí a fama de São Longuinho? Na ocasião da crucificação de Jesus Cristo, Longinus estava presente e foi ele quem perfurou o lado de Jesus com uma lança. Alguns dizem que foi para aliviar sua dor, outros dizem que foi para verificar se já estava morto. O fato é que quando o perfurou, jorrou água e sangue do corpo de Cristo, que respingaram nos olhos do soldado. Neste momento, Longinus foi tocado pelo Espírito Santo. Foi quando disse que realmente aquele homem era o Filho de Deus. Na mesma hora, foi curado de uma grave enfermidade que tinha nos olhos. Seria essa enfermidade uma cegueira da alma? Pois Longinus se converteu e passou a propagar o nome de Deus. Mais tarde, já convertido e vivendo como monge em Cesareia, na região da Capadócia, na Turquia, propagava o Evangelho. Foi descoberto e denunciado ao imperador romano, que deu ordens para prender em Longinus, o centurião que agora era monge. Caso renunciasse a fé em Jesus Cristo, seria perdoado. Mas como não o fez, foi martirizado, tendo os dentes arrancados, a língua cortada e por fim decapitado. De acordo ainda com alguns relatos, em 999, foi canonizado pelo Papa Silvestre II, que dizem ter pedido a intercessão do aspirante a santo para que alguns documentos fossem encontrados. E assim, se encerrasse o processo de canonização. O pedido foi atendido e São Longuinho canonizado. São Longuinho, ou Longinus, está em um dos nichos dos pilares que sustentam a cúpula da Basílica de São Pedro, no Vaticano. São Longinus, ou São Longuinho, é festejado no dia 15 de março. Se você gostou do vídeo, compartilhe, clique no joinha e assim mais pessoas receberão a indicação desta história. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha conosco para esta Expedição da Vida dos Santos Católicos.